Agora a tia vai compartilhar com vocês um slide, para a gente começar a nossa aula. Bem, primeiro, antes de começarmos, eu gostaria de perguntar para o Lucas, Lucas, fala para a tia Jac, como é que foi seu final de semana, seu feriado, você ficou em casa, como é que foi? Conta para a tia. Lucas, está me ouvindo? Eu não estou te ouvindo. Thales, Lucas, parece que está travando o seu, viu? Thales, fala para a tia, Thales, como é que foi seu final de semana, seu feriado? Thales, está falando para você. Eu não sei. Você saiu no final de semana, você ficou em casa, você brincou no final de semana, no feriado? Fiquei em casa. Ah, você ficou em casa? E você brincou também, quando estava em casa, com seus irmãos? Sim. Ah, e foi legal o seu final de semana? Sim. Ah, então tá bom, viu? Que bom, tá, Thales? Um beijo, minha irmã, obrigada, tá? Felipe, e você, Felipe, o que você fez no final de semana, no feriado, como é que foi? Eu fui para casa... Para casa... Da minha prima. É. Aí... Foi para casa do Eric, né? Já dava mais tempo. Aí, aí, aí a gente brincou, aí a gente comeu um chiclete que tinha uma tatuagem, eu já fiz, aí depois eu e ela... Não, eu fui embora, depois, não, quando a gente estava chegando, eu estava mandando mensagem. Então, você gostou do seu final de semana, né? Uhum. Que bom, então, né? Graças a Deus. Muito obrigada, Felipe. E você, Luísa, como é que foi o final de semana? Conta para a titia. Eu fui no meu vó Abel, eu pesquei, eu fui nas vacas tirar leite, meu vó ganhou um boi novo, que o nome dele é Fumaça. Que legal! Então, foi legal o seu final de semana, né, Luísa? Foi. Ai, que bom, princesa. Obrigada, tá? E você, Evinha, conta para a tia como é que foi o final de semana. Eva, está me ouvindo, princesa? Foi legal, tia. O que você fez no final de semana? Conta para a tia. Eu fiquei em casa, eu fiquei brincando. Ah, que legal! Você brincou com quem? Com ninguém. Ai, como você, Luísa? Com a minha irmã, só. Ah, você e sua irmã, que bom, né? Então, foi legal o seu final de semana? Foi. Ah, muito bem. Então, tá bom, né? Que bom. Que bom que foi legal, né? Então, tá bom. Obrigada, viu, Eva? Oi, Ana Cecília. Bom dia, tudo bem, princesa? De nada, tia. Beijo. Bom dia, tia. Tudo bem, minha princesa? Ana Cecília, fala para a tia, como é que foi o seu final de semana? Foi bom? O que você fez? Sim, foi bom. O que você fez? Brincou bastante? Eu fui na vovó Lowest. Ai, foi na vovó. Que legal. E aí? Então, você gostou do seu final de semana, né? Não é, eu já saí no final de semana. Ah, então tá bom, viu? Muito bom. Obrigada, viu, Ana Cecília. O da tia também foi muito bom. Tia Jaque foi à igreja. Eu fiquei assistindo filme. Eu recebi visita aqui em casa. Foi muito bom. Sábado eu recebi visita. Domingo também. Fiz churrasco. Foi muito bom. Passei um final de semana muito bom. Muito tranquilo. Foi muito bom também, tá bom? Ó, beijo pra vocês. Que nós tenhamos uma semana, ó, abençoada, né? Então, pra isso, lembra que a tia Jaque falou que nesse mês de setembro, né? A gente comemora o mês da Bíblia. E que todo dia a tia Jaque ia passar um versículo, né? Então, o versículo de hoje está em Lucas 6, 35. Amém. Porém, desculpa, gente. Aqui é, não é amém não, tá? É amém. Tá errado aqui. Opa, desculpa. Amém. Porém, seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles. Sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande. E vocês serão filhos do Altíssimo. Porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Então, gente, aqui está falando, né? Do amor de Deus. Que ele ama todo mundo. Independente se é bom, se é ruim, né? Se é mal. Igual está falando aqui. Ele ama qualquer um, né? Então, assim, nós temos que merecer, né? Amar. Merecer receber esse amor de Deus. E que a gente possa amar as pessoas, né? Está falando, ó. Os nossos inimigos são aqueles que não querem a gente bem, né? Então, a gente tem que amar também. Como Deus fala, né? Porque ele é amor. Ele ama todos, né? E a gente não tem que fazer o bem esperando receber de volta, né? Nós temos que fazer o bem porque isso está no nosso coração. Porque é isso que Deus quer, né? Deus quer que a gente ame todos. Então, se a gente ama todos, a gente não precisa esperar nada em troca. Não é mesmo? Então, esse é o versículo que eu deixo para vocês. Eu vou estar postando esse slide também lá no Google Sala de Aula, tá bom? Aí vocês também podem depois pegar. Para vocês anotarem, pedir o papai e a mamãe de novo para ler, tá bom? Então, vamos lá. Gente, ontem foi o dia 7 de setembro, né? Que comemora a independência do Brasil. Então, eu trouxe para vocês um vídeo falando um pouquinho dessa história, tá bom? Vou colocar para vocês. A história de hoje é a independência do Brasil. A história se passa em um país muito bonito e rico, cheio de plantas, flores e muitos animais. Desde que os portugueses chegaram no Brasil no ano de 1500, o Brasil passou sem homônia de Portugal. Mas o que isso significa? Significa que os governantes de Portugal podiam ocupar e explorar as terras brasileiras. Muitos anos se passaram e essa situação continuou assim. Foi então que o rei de Portugal teve que se mudar para o Brasil. Ele pegou o navio, colocou toda a sua família e veio para o Brasil. Morou aqui por alguns anos, mas ele teve que voltar. Quando ele voltou lá para Portugal, ele deixou aqui no Brasil seu filho para condenar o Brasil. Bem, é, Dom Pedro I. Este príncipe gostava muito do Brasil. E as pessoas do Brasil também gostavam dele, porque ele era diferente do seu pai. Portugal passou a ter conflitos com os governantes aqui do Brasil, porque ele queria que o Brasil dependesse para sempre dele. Porém, Dom Pedro I não achava isso certo. Então ele começou uma luta para mudar tudo isso. E no dia 7 de setembro, ele foi até a beira de um rio chamado Rio Ipiranga. Ele levantou a sua espada e gritou E ele tem que ser morte! Desse dia em diante, o Brasil passou. Ser livre. E é por isso que todo dia 7 de setembro nós comemoramos a independência do Brasil. Toda história, abra o próximo vídeo. Tchau! Muito bem, gente. Viram? Um pouquinho da nossa história, né? Muito bem. Isso mesmo, né? Nós somos agora independentes, né? Então, desde o dia que o Dom Pedro proclamou a independência, o morte, Então, nós somos independentes, né? Então, é isso mesmo, nossa história. Depois, se vocês quiserem assistir de novo, vocês podem acessar, né, esse vídeo, que vai estar lá também. Eu vou deixar tudo certinho lá, tá? Pra vocês. Então, vamos lá. Nós hoje vamos trabalhar com o livro. Nós hoje vamos trabalhar com o livro positivo. Fininho. Ó. O fininho. Livro positivo. Volume 1, né? Esse de experiências. Ele é o fininho, tá? Tem uma espiral. Página 47. Página 47. Tá bom? Vou compartilhar com vocês de novo o slide. Porque ele travou. Então, ó. Livro de experiências. Página 47. Esculturas e formas. Vou falar com vocês hoje sobre uma escultura do Yayoi Kusama. Ele fez uma instalação permanente em uma cidade do Japão, tá? Então, vamos lá, ó. Essa daqui é a escultura, né? É a escultura dele. Tá? Então, ó. O que que essa escultura parece? Com o que que ela parece? Deixa eu perguntar pra Ana Cecília. Ana Cecília, dá uma olhadinha nessa escultura. O que que ela parece? Com o que que ela parece, Ana Cecília? Fala pra tia. O que que ela parece, com o que que ela parece, essa escultura? Aparece como o brésio... O que que você acha? Você olhando assim, você acha que ela parece com o que? Aparece como o retângulo. Com o retângulo? Sim. Então, tá bom. Obrigada, Ana Cecília. Eva, tá me ouvindo, princesa? Tô, sim. Olha, fala pra tia Jaque. O que que você acha que essa escultura parece? Essa não parece? Parece com o que essa figura? Parece com uma abóbora. Parece uma abóbora. Ah, Ana Cecília. Beleza, obrigada. Eva, muito obrigada também, viu, meu amor? Felipe, e você, Felipe, olhando pra essa escultura, o que que você acha que parece? Com o que? Parece uma cobra. Ah, uma abóbora, né? Não, uma cobra. Ah, uma cobra. Ah, tá. Por que que ela parece uma cobra? Por que que você acha que ela parece uma cobra? Porque alguma tem amarelo e preto. Ah, muito bem. Tá bom, então. Viu, ó. Obrigada, Felipe. Tchau. E você, Thales, o que que você acha que parece essa obra de arte aí, essa escultura? Uma abóbora. Por que que você acha que ela parece uma abóbora? Porque ela é redonda. Ah, muito bem. Obrigada, viu, Thales? Sim. Luísa, e você, Luísa, o que que você acha que parece essa escultura? Pode falar, Luísa, o que que você acha que parece? É uma abóbora. Ah, uma abóbora? Por que que você acha que ela parece uma abóbora? Porque, fala, Petinho. Fala. Ah, então tá bom. Obrigada, Luísa. Não, tô. Oi? Por quê? Fala de novo, que não ouvi. Isso mesmo, gente. Gente, ó, todo mundo tá de parabéns, tá? Essa aqui é uma escultura, que realmente, né? Aqui ela representa o quê? Uma abóbora mesmo, né? E olha que interessante, né? Ela é toda o quê? Cheia de bolinhas, círculos, né? Círculos preto, né? O formato dela, sim, parece uma abóbora, tá? E o nome dessa escultura, olha o nome dela, se chama abóbora pontilhada. Por que pontilhada? É porque tá cheio. Esses pontinhos parecem, são círculos. Então, ó, abóbora amarela, porque o fundo dela é amarelo, e os pontinhos são os círculos, né? Quer dizer, os diferentes tamanhos de círculos, né? Que encontra nela, as cores, né? Aqui, ó, aqui no cabinho dela, ela tá toda preta, e os círculos amarelos. E aqui, no corpo, né, a parte externa dela, está o quê? Ela tá pintada de amarelo, com as pintinhas pretas, né? Isso mesmo. E agora, eu vou mostrar, né, são círculos, pra vocês agora, as esculturas que temos aqui. Em, né, em Brasília, ó, temos a escultura da justiça, tá? Temos também os candangos, representando os candangos, e a contorcionista. São esculturas que nós encontramos na nossa cidade. Então, gente, ó, vou falar pra vocês. As esculturas, elas o quê? É a arte de transformar a matéria, né? Matéria-prima, matéria bruta, né? Como, por exemplo, o quê? Pedras, metal, madeira, né? Em diferentes formas, tá? Então, assim, é a arte de pegar a matéria, a matéria-prima, seja ela bruta, seja ela qual for o material, e transformar em algo, né? Então, assim, nós temos muitas pessoas, né, que fazem isso. Que fazem esculturas, né? Então, essas aqui, ó, é a justiça, esses dois são os candangos e a contorcionista. Os três são diferentes, né? Foi diferentes materiais. Então, assim, agora, vocês vão observar, né? Se na cidade onde você mora também tem, né? E também quando vocês forem visitar, né, Basília, né? O centro lá, no plano piloto, observar as esculturas, tá? Que, né, assim, nessa que nós vemos hoje, nós vimos uma escultura, né? Que ela tá lá no Japão. Que foi o artista Iaioi Kusama, que fez. E em vários países tem muitos artistas também que fazem esse tipo de escultura, de arte, né? Que escultura é uma forma de arte, né? Tem a pintura, tem a escultura, né? E outras mais, tá bom? Então, agora, vocês vão ficar, ó, ligados. Agora, o que nós vamos fazer? Na página 47, tá escrito assim, ó. Se você pudesse fazer uma escultura em sua cidade, o que faria? Desenhe e explique, tá? Então, vamos lá. Vocês vão desenhar agora. Agora, vocês são os artistas. Então, vocês vão escolher alguma coisa pra ser sua escultura. Pode ser qualquer coisa que você quiser, ok? Vou perguntar aqui, deixa eu ver aqui. Ana Cecília, O que você vai desenhar? Qual escultura que você quer fazer? Fala pra tu. Eu quero fazer uma escultura de flor. Uma flor? Sim. Tá bom. Uma estrela. Ah, muito bem. Então, pode fazer, tá bom, princesa? E você, Felipe? O que você quer fazer? Qual escultura que você quer fazer? Isso daqui, ó. Esse negocinho. Esse negocinho que tá na minha mão. Ah. Sei lá qual é o nome, porque eu não... Porque eu tinha um brinquedinho verde. E eu... Eu sabia, mas agora eu não sei. Ah, tá bom. Brinquedinho. Tá ótimo. Pode desenhar. É um desenho muito grande. E você, Thales? O que você tá pensando em fazer? Você desenhar? Pois é. Vai. Fala, Thales. Você tá pensando? Vai. Tia, eu tô nervoso. Tá nervoso, meu amor? Então tá. Pode ficar tranquila aí. Você acalma. Tá bom? Pensa direitinho no que você quer fazer. Precisa responder agora não, tá bom? Aí a hora que você quiser falar, você me fala, tá bom? Tá bom. Quando você estiver calma, você me fala, tá, meu amor? Beijo. E você, Luísa? Já pensou o que você quer fazer? Qual escultura você quer desenhar? Uma maçã. Ah, uma maçã. Muito bem. Muito bem. Muito legal. Obrigada, Luísa. E você, Vínia? O que você quer fazer? Qual a pessoa na escultura que você quer desenhar? Eva, tá me ouvindo? Tô aqui. Você já pensou em qual escultura você quer desenhar? Ah, qual escultura? É, qual escultura? O artista, ele desenhou essa abóbora aqui, ó. E você, o que você quer desenhar? Se você fosse uma artista, qual escultura que você faria? Nós só pensamos. Hã? Nós não é ainda, tira. Ah, tá pensando, né? Tá, e quando você decidir, quando você fizer, você me mostra, tá bom? Tá. Que escultura você quer fazer? Você até agora não fez 08, minha filha. E puxou o tílio. Ana Cecília, você já terminou? Eu não tô conseguindo ver o seu desenho, não. Tá mostrando o prédio, é isso? Você quer mostrar o prédio, né? Ficou o prédio que você tá mostrando? Eu estou mostrando o prédio. Ah, o prédio. Muito bem. Bem-vindo. Bem-vindo. Não tem nada. Bem-vindo. Não tem nada. Obrigado. 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 Obrigado, tia. Deixa eu ver como é que ficou o seu. Tá bom. Ah, agora me fala, o que você desenhou aí? Fala pra tia. Eu desenhei uma flor e um coração. Muito bem, parabéns. Agora você pode pintar, tá bom? Pode pintar. Tá bom? Ficou lindo, princesa. Tá linda com esse cabelo, com esse colar. Tá chique, hein, Eva? Tá linda. Beijo. Ana Cecília. Tchau. Ana Cecília também ficou ótimo o seu, meu amor. Muito bem. Só falta pintar, né? Discussão e paciência. Ó, quem terminar de desenhar, antes de pintar, me mostra, tá bom? Filipe tá desenhando ainda? Tals. Terminou, Tals? Você quer me mostrar seu desenho? Não, tudo bem, tá bom? A hora que você quiser mostrar, você fala, tá bom? Luísa, tá terminando, Luísa? Ah, tá, então tá bom, Luísa. Não, beleza, tranquilo. O que ela desenhou? Só me falar, você escreve para mim o que ela desenhou, tá bom? Ah, é a maçã, esqueci. Ah, ótimo, muito bem. Então, tudo bem. Felipe, terminou, meu amor? Ah, é, pode ser. Porque ela gosta, né? Gosta de maçã também. Chega na hora do almoço também, dá uma fominha, né, Júlia? É isso mesmo. Pessoal, vamos lá. Quem já terminou de desenhar, vá, estiver pintando, dá uma paradinha, tá bom? Depois vocês pintam aí. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar material de apoio, o livro de material de apoio, ó, esse livro aqui, material de apoio. Nós vamos tirar... Essa página, ó, página 63, tá? Tem essas três cartelinhas. E a página 65, que é essa aqui. Página 65. Podem destacar pra mim, por favor. Destaquem pra mim. Que eu vou explicar pra vocês. Que eu vou explicar pra vocês. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, eu quero que vocês me deem um joinha, eu quero ver quem já destacou e mostra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Ana Cecília. Nós vamos ter... Esses aqui nós vamos colar no portfólio. Essa parte aqui vai ser colada no portfólio. Só que nós vamos ter que dobrar primeiro, tá bom? Ó, vira o papelzinho assim, essa parte assim. E vocês vão pegar aqui e vão dobrar, ó. Ó, sempre pra dentro, ó. Tem uns risquinhos aqui, é só você seguir o risquinho e dobrar. Sempre pra... Oi, Felipe. Tem um cara aí. Oi, Felipe. Acabou. Oi? Olha só. Calma. Calma. Deixa eu ver, Felipe. Felipe, sobe, Felipe, sobe. Ah, ficou legal, viu? Muito bem. É isso mesmo, ficou legal. Agora, no material de apoio, Felipe. Ó, material de apoio. Página 63 e página 65. Na 63 tem esses aqui, ó, esses cartões aqui. E na 65 tem essa daqui, isso daqui que você vai dobrar, você vai pegar, virar essa parte aqui e vai dobrar assim, ó. É sempre pra dentro, tá, Felipe? Ó, pra dentro. Primeiro, ó, você dobra aí essa parte aqui de cima, depois a parte de baixo, essa daqui, dobrou. Depois vem com essa partezinha aqui e vem com essa parte aqui também, ó, dobrou. Ó, ficou como se fosse uma casinha, tá vendo? Página 63? É, do material de apoio. Tá. Aí, ela tem uma, aqui tem uma aberturazinha, que essa partezinha, ela vai encaixar aqui e vai dobrar, e vai ficar bem presinha aqui, ó. Olha como é que vai ficar, ó. Essa parte presa, tá vendo? Por quê? Porque a atividade, essa atividade que nós vamos fazer aqui, eu vou explicar, que é o DB de casa. Vocês vão colocar os cartões aqui dentro, tá? Aqui dentro vocês vão colocar os cartões, tá bom? Eu vou explicar aqui o que nós vamos fazer, tá? Vamos lá. DB de casa. Página, ó, vamos lá. Página 48. Portifólio, ó. Vai colar no portifólio. Essa partezinha aqui, ó, tá escrito colo no portifólio. Essa partezinha você vai vir colar no portifólio. Igual tá mostrando na imagem aí. E vai ficar desse jeito aqui, ó. Igual tá aqui, ó. Igual eu mostrei pra vocês, tá? Então, ó, vamos lá. Na página 48, que é o DB de casa, tá falando assim, ó. Atrações turísticas da cidade, tá bom? Então, ó, observe os parques em algumas cidades. Então, aqui tem dois exemplos de parques, tá? De Belo Horizonte e de São Paulo. E vocês vão observar o que que tem no parque. Tá? E aqui embaixo, vocês vão desenhar. Você que costuma brincar em algum parque... Aí você vai... Aqui, ó. É os todos? Todos quadrados? É, os três. O branco e o laranja? É aqui, ó. Esses três aqui, ó. Esses três, Filipe. Tá bom, meu amor? Então, ó, gente. Na página 48, o DB de casa é o quê? É você desenhar, nesse quadrado, como você costuma brincar no parque. Tia, mas eu não saio brincando no parque. Mas vocês já brincaram no parque da escola, né? Pode desenhar. O que que tem no parque? O que que você acha que tem no parque? Aí você vai desenhar você brincando no parque. Tem vários brinquedos, tem escorregador, tem a casinha, uma casinha, né? De boneca, uma casinha de madeira. Tem, o que mais? Tem gangorra. O que mais tem no parque? Tem gira-gira ou roda-roda, né? Então, vocês vão brincar. Tem areia, né? Então, vocês podem desenhar à vontade. Vocês brincando, né? Você com suas coleguinhas, com a mamãe ou com o papai, tá? Agora, página 49, tá falando de quê? De pontos turísticos da sua cidade. Então, a tia Jata tá trazendo aqui pra vocês. Três pontos turísticos de Brasília. Ah, tia, mas tem que ser esses três? Não, tá? Isso aqui é só o quê? É uma... Tá mostrando pra vocês. Isso aqui é um exemplo, né? Do ponto turístico de Brasília. Vocês podem pesquisar, né? Na internet. Vocês podem conversar com a mamãe ou com o papai. O que vocês gostam mais? O que você acha legal, né? Em Brasília, os pontos turísticos. Eu trouxe pra vocês, então, a catedral, né? Que ela é muito bonita. Vocês vão desenhar e escrever o nome, né? Igual que catedral. O congresso nacional. Embaixo você escreve também congresso nacional. Temos o Museu Nacional de Brasília. Desenha e escreve o nome, tá? Então, aqui, ó. Você vai... Você vai... Pesquisar e desenhar o ponto turístico que você quiser, que tem em Brasília. Aí, é o seguinte. Aqui embaixo também. Vocês vão fazer o quê? Sabe essas três cartelinhas aqui? Ó. Essas três cartelinhas. Que a Tia Jaque pediu. Pra você tirar as daqui e colocá-las aqui dentro. Vocês vão aqui, ó. Desenhar também, ó. Vocês vão desenhar pra mim aqui também três pontos turísticos. E escrever uma curiosidade desse ponto turístico. Lembra que a Tia Jaque mostrou Brasília? Qual que é a curiosidade de Brasília? É que ela tem o formato de avião. Então, isso é uma curiosidade. É falar um pouquinho da obra. É falar um pouquinho do ponto turístico. Tá bom? O que chama atenção nesse ponto turístico? Entendeu? Então, é isso, meus amores. O dever de casa é esse. Não esqueça de colar, ó. Tem que colar essa parte no portfólio. Vou mostrar pra vocês aonde. Ó. Vocês vão colar. Portfólio. Nessa parte aqui do meio, tá? Aqui, ó. Tá escrito a prações turísticas. Então, vocês vão colar. A casinha aqui, como se fosse uma casinha. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Colou aqui, aqui dentro. Vocês vão colocar as cartelinhas com os pontos turísticos desenhados. Tá bom? Ó. Ok, pessoal? Entenderam o que é pra fazer? Onde é pra colar? Tem alguma dúvida em quanto a isso? Aos deveres de casa? Tudo tranquilo? Todo mundo entendeu? Professores. Pode falar. Essa parte que ficou, cidade, daqui e dali. Essa parte do portfólio já foi feita? Aonde que você fala? Qual que é? Aqui, ó. Deixa eu ver. É. Essa aqui já foi. Já, né? Já. Ah, tá. Aí a bandeira também já foi colocada aqui também, né? Ó, a bandeira é pra desenhar a bandeira. Ah, tá bom. Aí pode ser com canetinha, com tinta, tá bom? Beleza, professora. Aqui ela vai colocar aqui Brasília, o nome da cidade. Sim. Aqui ela vai escrever a curiosidade de Brasília, que foi o que eu falei. Que ela tem... Brasília tem formato de avião. Foi isso que a gente escreveu aqui. Aí desenhou a foto de Brasília, né? Um cartão postal, alguma coisa de Brasília. E aqui a bandeira. Desenhar a bandeira. E no amarelo a data que Brasília faz aniversário. Que é no dia 21 de abril. Tá bom? Ok, minha gata. Obrigada, viu? De nada, minha flor. Alguém tem mais alguma dúvida? Só isso? Como é que tá? Tranquilo? Meus amores, então, por hoje é só, tá, meus amores? Um beijo pra vocês. Amanhã não tem aula da Tia Jaca. Tchau, Ana Cecília. Amanhã não tem aula da Tia Jaca. Amanhã é aula de curso, tá? Então a gente vai se ver novamente na quinta-feira, tá bom? E aí na quinta-feira a gente se vê, tá? Um beijo pra vocês. Tava com muita saudade. Muito bom ver vocês de novo, tá? E uma ótima tarde pra vocês, viu? Amo vocês, meus amores.